Mareu no caute, coate no yakai Cocoa de noia, cocua a gente se diga Mareum mujer, chocote noia gay Cocoa de noia gay, cocua a gente se diga Mareum mujer, chocote noia gay Cocua a gente se diga Mareum mujer, chocote noia gay Cocoa de noia gay, cocua a gente se diga Em noi lomar, oi em no salam de Chocloa's on a prote O que é uma chaca de umha, chalce na iluna Sous-titrage ST' 501 support, coca, ellas マレオムガチュコアチュ no hackai l mand and on unしま-da goatvin no hackai Co-coa, che com um bagunço Deixão de ordem que eu vou falar Certo que eu não quero falar Porque eu não quero dizer Não quero falar Não quero falar Co-coa, co-coa De seguida, valeu no gato Cocoa de minha gai, cocoa de minha sai Cocoa de seguida Cocoa, cocoa, cocoa Cocoa, cocoa, cocoa Cocoa, cocoa, cocoa Cocoa, cocoa, cocoa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jornal da vida Se inscreva no canal. 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 E aí E aí